Aí eu desculpei o barulho, então eu vou lá ver, carreta o barulho Vem na hora Carte, vem carreta, carreta a sua boca Vai deixar o meu corpo rapidinho Rapidinho esse tipo É Não chaleão de corinho, basta ver o celular da barra Que eu quero ver Eu vou deixar o barulho Eu vou deixar o barulho E eu vou deixar o barulho Eu vou deixar o barulho Caralho 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 Caralho